Música Dia 15 de Fevereiro assinala-se o Dia Internacional da Criança com Câncero. Uma data com o objetivo de ajudar todas as crianças vítimas de cancro a conseguirem acesso a melhores tratamentos e medicamentos. Neste dia, a Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros pretende realçar o papel destes profissionais no acompanhamento destas crianças. Não só a parte técnica e procedimental, que demora X tempo que está estipulado, mas toda a preparação demora às vezes mais do dobro do tempo para que essa experiência não seja traumática para a criança. Os cuidados às crianças com cancro são cuidados especiais. Informar os pais, informar a criança do que vamos fazer, ou encontrar o pré-procedimento, ou seja, encontrar a brincadeira, ou encontrar qual será o melhor momento para fazer aquele procedimento, ou estar ali um tempo, porque realmente a criança precisa agora estar a brincar. Agora é a altura de brincar e ela está a nos envolver a brincar e nós vamos brincar com ela. E isso faz parte dos nossos cuidados. Um diagnóstico de cancro infantil afeta as crianças, mas principalmente os pais e as famílias. Não é uma situação nada fácil, claro, e mais que já passei por isso. Se já a primeira vez foi complicado voltar a passar por isso, acho que ainda é mais complicado. Foi neste sentido que nasceu em 1993 a acreditar à Associação de Pais e Amigos de Crianças com Câncer que pretende ajudar as crianças e as respectivas famílias a superar os diversos problemas que se colocam a partir do momento em que a doença é diagnosticada. A partir daí, a família é recebida por uma equipa de acreditar, composta por uma pessoa colaboradora de acreditar, habitualmente psicóloga, mas não necessariamente, e por uma equipa de voluntários, que são voluntários muito especiais, porque são eles próprios ex-doentes, portanto jovens que já passaram pela experiência de estar naquela cama ou naquele hospital, e pais também que tiveram a experiência de ser um filho com doença oncológica. Orientar os voluntários é outra das funções dos enfermeiros. São voluntários que nós, previamente, vimos cá dar formação, explicar um bocadinho o que é a doença oncológica, a especificidade dos nossos meninos, a especificidade dos cuidados daqueles meninos. Definem-se por Barnabés, um termo carinhoso que decidiram dar a si próprios em meados dos anos 90, e que se estende desde a criança que acabou de ser diagnosticada até aos sobreviventes. E todos eles contam a sua história, na esperança de ajudar outras crianças e outras famílias. Vi os meninos que estavam no corredor carecas a passear em bobis com fresquinhos de soro, e não foi preciso ninguém me dizer nada. Não chorei a fazer um tratamento de quimioterapia, não chorei a ser picada, não chorei a fazer exames, não chorei a fazer biópses. No dia que rapei o cabelo, chorei, chorei muito. Não via, não falava, fiquei quase num estado de vegetativo. Fiz o oitavo ano inteiro no IPO, com a ajuda das professoras de lá, e por videochamada com a minha escola. Na altura tinha 9 anos, e acordei com um alto no pescoço. Fui, eu tomava-se, eu tomava-se em dital com permítos por dia. Era as rismas. Eu nunca tinha visto tantos miúdos, tantos crianças, tantos bebês, inclusive bebês, sem cabelo. Em Portugal, são diagnosticados em média 359 casos de cancro infantil por ano. Depois do diagnóstico, os enfermeiros acompanham todo o processo, e são o elo de ligação fundamental entre as crianças e toda a equipa de saúde. O enfermeiro João sempre foi muito querido. Cada vez que ele tinha que ir ao meu quarto, se fosse de noite, ele ia baixinho, abria a porta com a mão de cuidado, depois ligava a lanterna do telemóvel, para não ligar a luz de cima. Frederica, vou tirar sangue agora, pode ser? E eu, pode. Eu hoje entro lá e ainda conheço a primeira enfermeira que me pôs o cateter na primeira vez. O horário de fecho do hospital de dia era 6, se não me engano, eu nunca tinha o tratamento terminado a essa hora. Havia duas opções. Ou ficava internada nessa noite para acabar o tratamento, ou então as enfermeiras esperavam. Eu nunca fiquei internada. As enfermeiras esperavam sempre que o meu tratamento acabasse. Ligavam aos maridos para irem buscar os filhos às creches, às mães, às sogras, mas eu nunca fiquei internada. Às vezes eram 8, 9 da noite e eu a terminar o tratamento e tinham sempre um lanche para mim. São também um apoio importante, junto dos pais. A equipa de enfermagem é fantástica, porque eu acho que eles têm ali uma componente muito humana. E eu acho que não é para todos os enfermeiros estar ali naquele sítio. É impossível esquecer-me qualquer enfermeiro que esteja ali naquele IPO, porque para mim aquilo faz parte de uma família. Os enfermeiros e a Associação Acreditar trabalham lado a lado para que o longo processo de tratamentos seja o menos traumático possível para as crianças. A Acreditar ajuda consoante as necessidades da família, proporcionando principalmente apoio emocional, mas muitas vezes apoio técnico, escolar, financeiro ou jurídico. E tem também atividades lúdicas e proporciona às crianças viagens à Disney ou à Irlanda, o que ajuda a abstrair da realidade do hospital. A Associação proporciona ainda uma grande ajuda às famílias que vivem mais longe, uma vez que dispõe de casas de alojamento junto ao IPO de Lisboa, Coimbra e Porto. Temos outras famílias também, vamos nos apoiando, cada um tem a sua história, às vezes ficamos um pouco em baixo, e a outra é sempre com uma palavra amiga, de consolo. O cancro, principalmente nas crianças, ainda é motivo de preocupação, mas a taxa de cura é elevada e é através dos Barnabés que percebemos que é possível superar. Terminei a licenciatura em Psicologia, fui para a Psicologia de propósito porque espero um dia, ou gostava um dia de ser psicólogo no IPO. Fui para a enfermagem e não me arrependo rigorosamente nada porque eu nasci para ser enfermeira, muito provavelmente para aquilo que passei no IPO. Estou correntemente a fazer um mestrado em estratégia. Hoje são duros, doentes que ultrapassaram a realidade oncológica com sucesso, mas, acima de tudo, são exemplos. Nunca desisto. Lutem sempre pelo que querem. Eu tive cancro e passou. É uma fase, não é fácil, não se vai dizer a ninguém que é fácil, mas é ultrapassável. As coisas vão correr bem, porque se eu conseguir, o seu voto não vai ficar bem. Vencedor, uma vez, vencedor, sempre. A palavra-chave é acreditar. Tem que acreditar. Cada dia é uma luta e cada dia é uma batalha vencida. A palavra-chave é a palavra-chave é a palavra-chave.